Eu acho que nesses 3, 4 anos que ela está no governo, teve muitas mudanças importantes para o Brasil, que já veio com o Lula nos seus 8 anos, e que nós precisamos avançar mais, vamos avançar com ela. Brilha mais forte uma estrela que nessa hora surgiu com a vitória de Dilma, presidente do Brasil.